Eu quero te lembrar que domingo agora tem mais uma edição do Bora de Bike, vai acontecer aqui na nossa querida Aparecida de Goiânia. O maior passeio ciclístico de Goiás vai dar início à semana do trânsito. O Fred Silveira vai trazer mais detalhes pra você que acompanha agora o Balanço Geral. Vai ser aqui, na Praça Erundina, em frente ao Colégio Estadual Professor José Lopes, no Jardim Tropical, o ponto de partida, para mais uma edição do Bora de Bike em Aparecida. No próximo domingo, dia 17, às 7 horas da manhã, milhares de ciclistas vão se reunir para a edição de número 32, do maior passeio ciclístico do estado. Logo cedo, antes do pedal, toda a equipe da Record TV Goiás já vai estar no palco, com muita música, sorteios e diversão. Maior passeio ciclístico do estado de Goiás! Os ciclistas vão poder percorrer as principais ruas e também avenidas aqui da cidade. O percurso é relativamente até tranquilo, são 12 quilômetros. Serão seis pra ir e seis pra voltar, o que parece não ser muito para quem está acostumado a pedalar de bike. Durante o percurso, haverá pontos de hidratação, para que o ciclista possa se refrescar um pouco. Com a realização da Record TV Goiás e parceria da Prefeitura de Aparecida, Detran e Fernando Bicicletas, o evento tem como principal objetivo divulgar os benefícios de andar de bicicleta. E claro, a conscientização para um trânsito mais seguro. Vai ser o início da Semana Nacional do Trânsito, que se dará do dia 18 ao dia 25. Nós vamos antecipar aqui, ou seja, fazer essa abertura no domingo, com esse grande evento, que sempre foi um grande evento, o Bora de Bike. Sucesso total! Essa já é a sexta vez que o Bora de Bike acontece em Aparecida. E em todas elas, as ruas da cidade ficam pequenas para tantas bicicletas. Quem participar do Bora de Bike do próximo domingo, vai percorrer as principais ruas de alguns bairros da cidade. Locais que já receberam reforço na sinalização viária. Por meio do programa Sinaliza Goiás, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura da cidade. Aqui na região do Garavelo, o Sinaliza Goiás está fazendo 100% e outros bairros. Nós passamos o projeto de 33 bairros para o Governo do Estado, para a gente fazer essa parceria junto. E está acontecendo. Para participar da próxima edição do Bora de Bike, de domingo que vem, basta acessar o site www.boradebike.com.br. As inscrições são gratuitas. Os primeiros 1.500 inscritos vão ganhar o kit exclusivo do evento. No dia do passeio, é importante que todos os ciclistas estejam com os equipamentos de segurança e proteção. Se você usar capacete, se você usar água para hidratação, porque você desidratado, você perde em média 40% do seu rendimento. De preferência também se você usar uma roupa com proteção UV, que o solão aqui do Centro-Oeste está meio bravo, isso se diz agora. Quem participar também vai concorrer a 6 bikes novinhas. Junto com essas bikes, a gente vai dar também de cortesia da loja aqui, o capacete, a luva, o pisca-pisca, que é o kit de segurança, o essencial para você começar a pedalar. Então não deixe de participar, leve sua família, leve seus filhos, leve os parentes. Domingo de manhã, a partir das 7 horas da manhã, estaremos lá, guardando todos vocês com todo prazer. E lembrando que você pode fazer a sua inscrição a partir de agora, o site está aí na tela, que é o www.boardbike.com.br. Você vai entrar nesse site e vai fazer a sua inscrição. Você não paga nada. E um detalhe, nessa edição serão distribuídos 1.500 kits com a camiseta, a squeeze e também aquela sacolinha para você. Então lembrando para você, faça a sua inscrição e você, as 1.500 primeiras inscrições vão ter direito ao kit oferecido de graça para você. E um detalhe, ao fazer a sua inscrição, além de pegar aqui o kit também, mesmo você que se esgotar, claro, sempre passa de 5, 6, 7 mil pessoas, até 1.500 inscrições, cada um tem direito ao kit. Você vai imprimir a sua inscrição, que você vai fazer nesse site e vai levar, porque essa inscrição impressa vai garantir a participação no sorteio de 6 bicicletas. A inscrição vai ser colocada lá na urna, lá no palco, lá no final do passeio e você pode faturar uma das 6 bicicletas que serão sorteadas domingo, dia 17, em Aparecida de Goiânia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.